Pediatria, gente. Reflexos, tá? Então, o que a gente tem que saber sobre os reflexos? Os reflexos, eles têm que existir por um determinado tempo e depois eles são integrados. O que significa eles serem integrados? Eles se tornam atos voluntários, né? A maior parte deles. Ou eles desaparecem. Se permanecer reflexo, indica desenvolvimento motor atípico. Indica pra gente que essa criança tem possibilidade de ter lesão encefática. Então, os principais reflexos que a gente tem, primeiro aqui, os da boca, tá? Sucção e busca. Sucção de zero a três meses, busca o ponto cardeal, né? Que a criança entorta a boquinha assim, zero a dois meses. Reflexo com nome próprio, sempre tem mais chance de cair. Eu sempre falo isso, porque é mais difícil, né? Sucção, você já associa com do que se trata sucção. Agora, galante, você tem que saber, tá? Então, zero a dois meses e quando a gente faz um estímulo nas costinhas do bebê aqui na região paravertebral, tá? Ele pega e inclina o tronco. Esse é o reflexo de galante. Reação automática. Ela nasce com a gente e a gente continua tendo ela. Quando o bebê é colocado em decúbito ventral, ele libera e com a cabeça, assim, apoiada, né? Na frente, por exemplo, no travesseiro, ele vira a cabeça. Ele libera as vias aéreas e a gente tem esse reflexo como a proteção para a respiração, né? Para manter a respiração. Tríplice retirada. Então, dois da perna, tá? Tríplice retirada, flexão de quadril, de joelho e dorsiflexão. Tríplice retirada, flexiona os três. Zero a dois meses. Extensão cruzada. Algumas literaturas falam de zero a dois, outras de zero a três. Se a gente segura o membro inferior da criança em extensão, ela, como resposta, extensão cruzada. Então, um está estendido, o outro estende e aduz, tá? Então, pensa nisso, né? Extensão cruzada. Reflexos do pé, né? Da perna também. Positiva de suporte ou apoio positivo. Um a três meses, mais ou menos. Se a gente segura o bebê em pé pelo tronco, ele apoia o pezinho, fica em pé. Marcha reflexa. Se eu inclino um pouquinho o paciente pra frente, o bebê pra frente aqui, ele troca uns passinhos. Zero a dois meses. E reação de apoio, place reaction ou reação de colocação, a gente estimula o dorso do pé do bebê e aí ele dá, faz um movimento como se ele fosse subir uma escada, tá? Zero a dois meses também. E os da mão, tá, gente? E do pé. Então, presta atenção nesses aqui que eles caem bastante. Prensão palmar. Até quatro meses, a prensão é reflexa, tá? A partir daí, a criança vai ganhando extensão da mão, vai conseguindo soltar os objetos voluntariamente. Até aí, então, reflexa, tá? Prensão plantar. Zero a nove meses. Que é a flexão dos dedinhos do pé, né? Normalmente começa a diminuir quando a criança começa a ficar em pé. Nove meses. E babinski, babinski, cutâneo plantar em extensão, cobertura dos dedos em leque, é normal até 24 meses, pra maior parte das literaturas. Depois disso, se aparecer sinal de babinski, indica a lesão do trato pórtico espinhal, tá? Já estão espertos em relação a isso. Moro. O Moro é também um reflexo de nome próprio e, com isso, a gente tem aquela dificuldade, né? Outra dificuldade do Moro, gente, tem literatura que fala que ele termina com quatro, tem literatura que fala que termina com cinco, tem literatura que fala que termina com seis meses. Então, isso aqui é um calo no pé do concursando, né? Da gente que faz prova de concurso. É o reflexo do susto. Então, quando a criança perde o controle da cabeça, ela reage em duas fases. A primeira fase faz extensão, tá? Então, faz abertura do braço, extensão. E na segunda fase, ela faz flexão, tá joia? Então, normalmente, ó, lactante, na primeira fase, abre a boca, os braços se movem pra cima e as mãos estão abertas. Primeira fase. Depois, fecha os braços, fletem, né? A mão fecha como num abraço. Então, faz isso aqui. Segunda fase, tá? Então, esse aqui é o Moro. Lembra sempre desses que tem nome próprio, tá, gente? Outros que sempre chamam a atenção da gente em prova são os reflexos tônicos, tá? Então, até deixei aqui separado o reflexo tônico. Por quê? Porque a gente tem três reflexos tônicos que têm características diferentes. O reflexo tônico labiríntico, RTL. A maior parte das literaturas fala que ele é um reflexo patológico. Ou seja, só aparece quando tem lesão. Quando a criança é deitada em decúbito ventral, ela flete toda e não tem reação automática, aquela de liberar vias aéreas. Quando a criança é colocada em extensão, ela faz obstóteno, tá? Que é essa reação aqui. Então, quando é colocada em decúbito ventral, faz flexão completa. Em decúbito dorsal, né? Barriga pra cima, extensão completa, inclusive obstóteno, tá? RTCA. RTCA é o tônico cervical assimétrico. Lembra sempre, gente. Se é assimétrico, um braço faz uma coisa, outro braço faz outra, tá bom? Sempre lembra do braço, que facilita, tá joia? Então, pra amanhã já é a prova, né, gente? Olha só o que acontece no RTCA. Quando vira a cabeça da criança, ela estica o braço pra onde a cabeça virou e dobra o outro, tá? E a perna segue o mesmo padrão. Então, quando a cabeça é virada pra um dos lados, membro superior e inferior estende desse lado. A criança olha pra mão, tá, gente? Aqui eu não consigo mostrar, não tem espaço, mas é isso aqui. Ela olha pra mão, reflexo do esgrimista. E o outro lado flexiona, tá? Então, assimétrico. De zero até três, quatro meses, tem que desaparecer. Aqui tá aparecendo mais ou menos, né, o RTCA, nesse bebê um pouquinho mais característico. Aqui nesse outro, a parte de cima ainda tá bem presente, na perna não tá mais. E o RTCS, ele é o simétrico. Então, qual que é a minha dica do RTCS, gente? Quem manda é a cabeça. E o braço faz a mesma coisa que a cabeça. Então, ó, se flexiona a cabeça, dobra o braço. A perna faz o contrário, a perna estende. Se estende a cabeça, estende o braço. E a perna faz o contrário, a perna flexiona. Então, também falam que é o reflexo do gato. Flexionou a cabeça, flexionou o braço, perna estende. Estendeu a cabeça, estende o braço, perna flexiona. Então, pra lembrar isso na hora da prova, qual que é a minha dica? A criança é simétrica, então os dois braços fazem a mesma coisa. E ele segue a cabeça, flexiona o braço, a perna faz o contrário. Estendeu a cabeça, estende o braço, a perna faz o contrário. Então, pra acertar a questão, né? É isso que a gente tem que lembrar. Gente, alguns marcos do desenvolvimento, algumas bancas, algumas literaturas falam disso, outras menos. Então, vamos lá. De dois até três meses, a criança desenvolve sustentação de cabeça. Seis pra sete meses, sentar. Oito pra nove, engatinhar. Dez a quatorze meses, andar. Então, esses são os principais marcos motores que a gente tem. E aqui, um resuminho do desenvolvimento motor típico e atípico. Aqui eu peço pra vocês prestarem bastante atenção, a gente vai passar com mais calma, tá? Então, o que que acontece na criança atípica? A criança atípica é normal. E a criança atípica é que tem uma lesão. Então, aqui a gente fala especialmente esse atípico aqui pras crianças com paralisia cerebral. Então, na hora da prova, se aparecer alguma relação, tem que estabelecer essa relação que vai ser importante, tá joia? Então, o que que acontece no desenvolvimento motor típico? Vamos acompanhando ponto por ponto. Os reflexos primitivos são suprimidos ou são integrados. E no atípico, a gente tem permanência dos reflexos primitivos, tá? Isso caracteriza desenvolvimento motor atípico. Em relação às reações de balance integradas, reações de equilíbrio. Então, a criança vai ter essas relações, vai ter essas reações integradas, são os tornados motor voluntários, típicos. E os atípicos têm insuficiência de reações de balance, ou seja, elas não conseguem fazer, ter essas reações, tá? O típico tem normotonia, o atípico as alterações de tônus, hipotonia, hipertonia ou flutuação. Eu já comento sobre essa flutuação de tônus, segura aí. A ausência dos reflexos tônicos, no típico. No atípico, presença dos reflexos tônicos, que a gente viu. RTL, RTCA e RTCS. Típico, movimentos em padrões cinérgicos, coordenados e variados. Atípicos, movimentos estereotipados, pobres, sem seletividade. Então, às vezes, a criança dobra a perna, mas dobra como um todo, né? Tipo de flexão. Às vezes estende, mas estende como um todo, extensão cruzada. Não tem muito padrão dos reflexos, tá, gente? No desenvolvimento típico, desenvolve habilidade motora. No desenvolvimento atípico, dificuldade pra desenvolver essas habilidades. No típico, a gente tem uma variedade de movimentos. E no atípico, padrões compensatórios e fixações de posturas. No típico, normalmente a criança não tem encurtamento e deformidade. No atípico, a criança apresenta alterações músculos quelétricas. É comum ter encurtamentos e deformidades. Tanto pela alteração de tônus, quanto pela falta de movimento normal, tá? No desenvolvimento típico, a criança controla os movimentos nos três planos. Então, os três planos de movimento, gente, são o plano sagital, o frontal e o coronal. Lembra disso? Só que aproveitando, ó. No sagital, os movimentos são os movimentos de flexão e extensão. No coronal, os movimentos são de abdução e adução. E no plano transverso, a gente tem os movimentos de rotação, tá? Então, rotação interna, rotação externa. A criança típica começa controlando os movimentos no plano sagital, flexão e extensão, e depois evolui. Controlando aí os movimentos no plano coronal e depois os movimentos no plano transverso. Ou seja, começa com flexão e extensão, evolui para abdução e adução, e depois para as rotações. A criança típica, a típica, normalmente não adquire movimento em nenhum plano. Às vezes, ela consegue fazer alguns movimentos no plano sagital. Às vezes, ela tem alguns movimentos de flexão e extensão. Mas os planos coronal e transverso, ela não alcança, tá? Então, gente, chama atenção para isso. Se aparecer na prova, provavelmente aparece relacionado com a paralisia cerebral. Então, é um ponto importante. Muitos dos destaques que a gente estuda na paralisia cerebral estão aqui, são características, tá? E aí, se a gente souber essas características, fica mais fácil da gente responder questão também, tá joia? Além disso, gente, sempre lembrar, né? Da que a paralisia cerebral é conhecida como encefalopatia crônica não progressiva da infância. É um grupo de distúrbios cerebrais de caráter estacionário, não evolutivo. A gente tem distúrbios motores não progressivos em relação à lesão no cérebro, mas a lesão acontece no sistema nervoso imaturo. E ações motoras e mecanismos posturais anormais, alterações sensoriais, aparecem e interferem na qualidade do movimento, tá? Então, isso são características. É claro, gente, que a criança com paralisia cerebral, ela pode desenvolver complicações secundárias. Como a gente falou, encurtamentos, deformidades e outras alterações ligadas a esse processo, tá joia? Bem, a gente sempre tem que lembrar, né, gente, da classificação morfológica ou topográfica, que é em relação aos acometimentos, os três mais comuns, quadriplegia, diplegia e hemiplegia. A quadriplegia, ela pode ser tanto característica do paciente espástico, quadriplegia espástica, quanto do paciente que tem coretetose, que tem a lesão, que é um pouquinho diferente, que a gente já vai comentar. A diplegia é mais característica o acometimento dos membros inferiores, então membros inferiores mais comprometidos que os superiores, e muitas vezes tem uma relação com a leucomalácea periventricular, com a lesão que acontece ali ao lado do ventrículo, no prematuro. E a hemiplegia é um comprometimento de um hemicorpo, e muitas vezes está relacionado com o acometimento vascular. Então, uma lesão vascular, que nem a gente tem no ABC, no adulto, aí a gente tem na criança. Esses três, então, são os principais que a gente tem, tá? E aí, a paralisia cerebral também é classificada quanto ao tônus ou quanto à qualidade do movimento. Em espástica, então, tanto na quadriplegia, quanto na diplegia, quanto na hemiplegia, a criança pode ser espástica, tá joia? A criança pode ser hipotônica. A hipotonia, às vezes, é uma característica transitória da lesão espástica, então, primeiro hipotônico, depois espástico. Ela pode ser discinética. A discinética, gente, é a que está relacionada com a corioatetose, tá? Com a coreia e com a tetose. Vamos lá, só pra gente entender isso aqui um pouquinho mais. Na coreia e na tetose, a lesão não costuma ser no córtex. No espástico, vocês já sabem que quem fica espástico tem lesão no córtex, no trato, córtex espinhal, já cansada de ouvir isso hoje, né? Então, já integraram em vocês, certo? Na corioatetose, não, gente. A lesão é nos núcleos da base, tá joia? Mas não é Parkinson também. É outra lesão que tem nos núcleos da base, tá? No Parkinson acontece de uma forma, na coreia e a tetose acontece de outra. O que que acontece aqui, então, né? Por conta dessa lesão, essa criança, ela pode apresentar o chamado tônus flutuante. E o que que é esse tônus flutuante? Pensa o seguinte, que esse tônus aumenta e diminui, tá? Desculpa, em relação à linha de base. Ou ele pode, né? Passar aqui pra baixo e diminuir. Então, ele vai ter alterações que caracterizam o aumento e diminuição do tônus, mas, de qualquer forma, não tem controle desse tônus. Por conta desse tônus flutuante, muitas vezes, a criança apresenta os movimentos típicos da corioatetose, que são movimentos descoordenados, serpenteados, tá? Então, só pra chamar atenção em relação a essa característica, dessa forma de paralisia cerebral que a gente tem, que a lesão acontece nos núcleos da base, tá bom? E a forma táxica é mais rara e a lesão acontece no cerebelo. A gente já falou características da lesão do cerebelo, né? Então, lembrar essas características. E aí, pessoal, sempre lembrar, né? O espástico, então, né? Trato córtico espinhal, córtex, né? A lesão, aquelas características da lesão do motoneurônio superior. Só que na criança, além daquelas características, junta com esses sinais do desenvolvimento motor atípico, tá? Na coriotetose, então, essa lesão dos núcleos da base, o tônus flutuante, os movimentos involuntários. E, além disso, junta com o desenvolvimento motor atípico. Então, essa aqui é a grande pegada, né? Da gente estudar de uma forma integrada, chegar na hora da prova, analisar bem as questões pra conseguir responder. E esses são os pontos que eu destaco pra vocês hoje em relação à paralisia cerebral, tá bom? Um outro item importante, que eu julgo importante, é a mielomeningocele. A mielomeningocele já é uma lesão onde, gente? É uma lesão na medula, certo? Onde a gente vai ter, então, essa formação inadequada, o fechamento inadequado do tubo neural. Isso acontece lá no desenvolvimento embriológico, nas primeiras semanas do desenvolvimento. E, por conta de não fechar o tubo neural, gente, pode acontecer isso que vocês estão vendo nessa imagem. Essa formação dessa bolsa externa, esse extravasamento de medula, de líquor, né? Pra fora da região, tá? Então, a mielomeningocele é isso, você tem essa perda. Pra corrigir isso, é feita uma cirurgia, é retirado. E, é claro, a criança vai perder parte da medula, né, gente? Se for feita a retirada desse tecido. De forma que, normalmente, a criança com mielomeningocele, gente, ela apresenta como característica a paralisia flácida, tá? Então, presta atenção aqui, que a gente já falou de lesão medular. Se eu tenho uma lesão como essa que eu desenhei ali no cantinho, do nível da lesão pra cima, a pessoa é normal. Do nível da lesão pra baixo, ela perde a influência aqui, né, do trato córtico espinhal, mas as raízes estão normais, as raízes estão saindo da medula. Só não tem influência do trato córtico espinhal. Por conta disso, a pessoa apresenta paralisia espástica, tá? Preste atenção nisso, que muita gente sofre por conta disso aqui, não precisa sofrer. É isso aqui, gente. Perde a influência do trato córtico espinhal, paralisia espástica. Agora, na mielomeningocele, o que aconteceu? Toda essa parte da medula pra baixo foi comprometida. Então, as raízes que saem aqui estão comprometidas também, gente? Estão comprometidas também. Por conta disso aqui, uma lesão longitudinal na medula, a criança vai apresentar, na maioria das vezes, a paralisia flácida abaixo do nível da lesão. Que lesão? A lesão é essa aqui, essa lesão enorme aqui, tá? Então, paralisia flácida vai ser a característica com comprometimento do intestino, da bexiga, né? Que fica lá na pontinha da medula. Infelizmente, como tá na pontinha da medula, acaba comprometendo, tá joia? Então, pessoal, eu preciso que vocês entendam a diferença de uma lesão transversal ou oblíqua, né? Mas que, como se ela cortasse a medula num determinado ponto, mas dali pra baixo, a medula continua ali. Só perdeu o contato com a parte de cima. E essa outra lesão aqui, que é uma lesão longitudinal. Ou seja, a partir daquele ponto pra baixo, gente, daqui pra baixo, essa medula não vai ter mais função. Consequentemente, não vai ter mais raiz, não vai ter mais essa ligação que precisa pra estimular o músculo. Então, não estimula o músculo, fica flácido, tá? E a gente tem os principais pontos, né, pra identificar a lesão, a mielo, tá? Tá? Então, é muito semelhante ao que a gente viu em relação ao nível medular. Mas aqui ele classifica um pouquinho diferente, tá joia? Então, ó, nível L1 a L3, o músculo principal representante ao pessoas e a função, a inflexão do quadril. Aqui do lado fala como testar, tá joia? L2 e L4, o músculo principal representante ao quadríceps e extensão de joelho. L4 e L5, o tibial anterior, flexão dorsal do pé, dorsosflexão. L5 e S1, isquiotibiais, flexão dos joelhos. L5 e S2, tríceps oral, flexão plantar. E S2 e S4, músculo esfíncter do períneo, que vai ser a contração dos esfíncteres da bexiga e do reto. O controle, né? Da urina, a continência urinária. Então, reparem que na mielo existe, né? É parecido com o da lesão medular. A gente pode guardar os níveis principais, fazer referência com o músculo-chave também. Mas existe essa classificação um pouquinho diferenciada. E uma outra classificação da mielo que é importante, diz respeito ao prognóstico de locomoção. E esse prognóstico de locomoção vai depender se a lesão é mais baixa ou mais alta. Então, lesão que envolve o nível sacral vai caracterizar, vai permitir que a criança tenha um pequeno grau de fraqueza. Normalmente, essas pessoas, essas crianças, andarão sem aparelho, mas pode precisar de uma órfise de tornozelo pé. Na lombar baixa, criança com quadríceps forte, grau 4 ou 5, paralisia do pé e do tornozelo. Vão necessitar de órfise curtas. Algumas precisarão de bengalas ou muletas, a maior parte. Lombar alta. Criança com pessoas, andarão com apoio, mesmo com quadríceps fraco ou ausente. Necessitarão de órfises longas e serão dependentes de cadeira de roda. Esse é o prognóstico, tá, gente? Ó, prognóstico de locomoção. E crianças que tiveram mielo e moningocele estorácica. Crianças sem nenhum movimento de membro inferior poderão ser colocadas em pé, em suportes apropriados, que são para pódio, né? Mas são totalmente dependentes de cadeira de roda. Então, é um outro ponto que vale a pena, né? Nesse momento, a gente ter essa perspectiva em relação à deambulação na mielo-meningocele. E pra fechar o assunto, né, gente? Eu vou só comentar com vocês sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Que é algo que pode, né? Aparecer nas provas, vem aparecendo em algumas provas. Então, existe uma classificação para os transtornos do neurodesenvolvimento. Que não é o desenvolvimento motor atípico que a gente viu lá, tá? É uma lesão em níveis mais sutis, vamos dizer assim. Não em níveis primários do córtex. Então, a gente vai ter aqui o déficit de inteligência. Que vai ter início no período do desenvolvimento. Incluir déficit funcional, tanto intelectual quanto adaptativo, nos domínios de conceito social e prático, tá? Os transtornos de comunicação, que inclui déficit da linguagem, na fala e na comunicação. O transtorno do espectro autista, que vai ser caracterizado por déficits persistentes na comunicação e interação social em vários contextos. Com padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. O TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Aqui a gente tem um padrão persistente de desatenção e hiperatividade. Que interfere no funcionamento do desenvolvimento com início na infância. Os transtornos de aprendizado, dificuldade de aprendizagem no uso de habilidades acadêmicas. Com sintomas que persistem por pelo menos seis meses, apesar de intervenção. E os transtornos motores, que vai ter prejuízo na função motora. Que vai dificultar o desempenho, a participação em atividades de vida diária, social e comunitária. Então, só para a gente lembrar quais são esses déficits. Deficiência intelectual, DI e transtornos de comunicação, TC. Só uma pincelada aqui, tá gente? Realmente não sei se isso vai cair, como vai ser cobrado. Mas tem um item lá no edital que dá margem para esses transtornos aqui. E a gente, pelo menos, deve ter ideia, né? De quais são os transtornos. Beleza? E aí, pessoal, eu separei uma parte maior da nossa aula hoje para conversar sobre órteses e próteses, tá? Porque eu acho que é um tema que tem uma complexidade maior. Cai bastante nas provas do Sara, de maneira geral, né? E aí eu acho que tem vários pontos aqui que são importantes da gente levar em consideração. Por isso, eu separei esse momento mais amplo para conversar sobre órteses e próteses, relembrar alguns pontos e, quem sabe, ensinar, né? A gente ver alguns pontos aqui que podem ser importantes para a prova amanhã, tá bom? Então, olha só. Aqui também, gente, está separado os pontos principais, tá? Então, na revisão de véspera, a gente vai abordando pontos específicos e principais que a gente tem sobre o assunto. A gente não explica tudo detalhadamente que não daria tempo, né? A gente está estudando aí há dois meses para essa prova, um pouco menos que isso. Então, não tem como a gente ver todo esse conteúdo de maneira detalhada. Por isso que são pinceladas, tá bom? Mas podem fazer diferença amanhã para vocês em relação à prova, tá? Então, gente, um ponto importante que a gente tem em relação à biomecânica das órteses em geral é o chamado sistema de força com três pontos de fixação, né? Então, no geral, a gente tem três pontos de fixação, três pontos de ação de uma órtese e isso vai fazer com que eu tenha a estabilidade dessa órtese, eu consiga o componente para dar estabilidade para aquele membro. Quando eu penso, por exemplo, né? Aqui, ó, nessa imagem que eu estou circulando, eu tenho esses vetores de ação. Então, eu tenho duas forças, no caso aqui, posteriores, que estão sendo colocadas, né? Em pontos distais e uma força central que vai agir no sentido de correção do joelho. Então, o sistema de três pontos é isso. Eu posso ter três forças, né? Normalmente, duas em um sentido e uma força contrária e que vai ser aplicado para promover a estabilização de alguma parte do corpo. A correção de algum problema que a pessoa tenha, porque a órtese, ela é um elemento que a gente utiliza para a correção de determinado problema. Então, esse é o sistema de três pontos, tá? Aqui, a gente também vê vetores de três pontos na órtese tornozelo pé, na afro, né? Também agindo nesse sentido, né? De promover uma força de correção. E nesse aqui, a gente vai ter até o detalhezinho, tá? Em relação a onde estão esses pontos aqui, desalinhou, tá? Mas o terceiro ponto está aqui na frente. E isso vai gerar também um equilíbrio entre as forças, né? Então, normalmente, pessoal, essa força aqui vai ser X, essa X e essa contrária, que é a força de correção, é 2X. É a soma dessas outras forças ali do lado, tá? Bem, quando a gente pensa na órtese, principalmente, então, ligada à órtese tornozelo pé, a gente também vai ter o chamado vetor de reação ao solo. Então, esse vetor de reação ao solo, gente, é diferente do vetor de reação que a gente tem quando a gente caminha sem órtese. Por quê, pessoal? Porque você está tendo um aparelho que está aplicando uma força ali no pé, você não tem a mobilidade do pé preservada, você não tem a musculatura preservada, tá? Então, esse vetor de reação ao solo, se a gente perceber, por exemplo, no contato inicial, que é um dos pontos principais que a gente tem, ele passa mais posterior ao joelho, tá? Desculpa, mais posterior ao tornozelo e mais anterior ao joelho, e aqui na espinha, a linha canta do superior. Nessa linha contínua, a gente tem os alinhamentos das articulações quando a gente tem a marcha sem órtese. E o outro, a linha tracejada, esse vetor de reação ao solo. Quando abaixa o pé, pessoal, aí depende da órtese, mas se a gente tem uma órtese aqui de característica mais rígida, vai abaixar esse pé, não da mesma maneira com o uso da contração excêntrica que a gente faz de pial anterior, e aí esse vetor vai ser mandado para frente, tá? E aqui vocês conseguem ter uma perspectiva, né? À medida que a pessoa vai fazendo as etapas de fase de apoio da marcha, esse vetor vai se deslocando anteriormente. Então, esses aqui são pontos para a gente relembrar, lembrar, né? Entender um pouquinho sobre esses vetores. Apareceu amanhã na prova? Leia a questão com atenção e tente interpretar. Lembra dessa imagem aqui? Vou até tirar aqui as anotações. Onde estão agindo as forças, tá? Como que essas forças se organizam, tá bom? Bem, eu chamo atenção para vocês, para as órteses de membro inferior e de coluna, que eu acho que tem maior chance de cair na prova. Antigamente, gente, as órteses, elas tinham muito nome próprio, né? Hoje em dia, a gente tem uma padronização do número, no nome das órteses, a depender da articulação que ela estabiliza. Então, por exemplo, a gente tem a órteses suropodálica, sura é perna, tá? Ou tornozelo pé, que vai ser a articulação estabilizada, OTP em português, mas a sigla mais usada é a sigla em inglês, AFU, tá? Ankle, foot, ortoses. Órtese de tornozelo e pé. Aí, a sigla para a órteses, que é essa aqui, né? A primeira aqui, a AFU. A órteses que estabiliza o joelho, CAFU, porque entra NI, joelho, tá? Então, essa aqui é a CAFU. E a que estabiliza o quadril, a CAFU. O que entra? O HIPE, né? Entra o quadril. E aí, vocês fazem essa relação. Elas podem chamar também em português. Por exemplo, a CAFU. Órtese, joelho, tornozelo, pé. O, J, T, P. Ou cruro podálica. Cruro é a perna toda, né? O membro inferior todo. Suro é só a perna. Perna é a parte aqui do joelho para baixo, tá? Cruro já pega a perna toda. E a gente tem a que pega o quadril, que é a íngu podálica, né? Que vai desde a parte inguinal até lá embaixo. Podendo ter aqui, ó, o cinto pélvico, tá? Então, essa estabilização aí na região do abdômen. Aqui, gente, uma relação também da nomenclatura em inglês, em português e o correspondente, a tabela do SUS, que eu não acho que seja o caso aí que vocês têm que dar muita atenção hoje. Mas como vocês vão ficar com esse material, né? Fica com o material aí para vocês guardarem. Quem sabe futuramente vocês precisam, tá? Mas, ó, a nomenclatura em inglês. FU ou, em português, OP, órtese para o pé. AO, ânculo, hortoses, ou OT, órtese tornozelo ou tornozeleira. AFU, que é a tornozelo pé, tá? Órtese tornozelo pé. KIO, que é a do joelho, OJ, órtese para joelho e joelheira. CAFO, OJTP, órtese de joelho e tornozelo pé. BU, hipertoses, né? Órtese de quadril. Algumas muito utilizadas para criança, tá, joia? E HCAFO, então, aquela maior, né? Quadril, joelho, tornozelo, pé. Órtese, só para... Desculpa aqui, órtese de quadril, tá? Anterior. Então, só para a gente fazer essa relação, que pode ser uma relação importante aí na prova de vocês, pode aparecer na prova amanhã, tanto a sigla em inglês quanto em português, tá? Então, fiquem atentos a isso. E lembra sempre, né? Que em membro inferior, essa órtese, o nome dela está relacionado com a estrutura que ela estabiliza, tá, joia? Então, se ela estabiliza aqui, ó, joelho, tornozelo, pé, o nome dela é a órtese, joelho, tornozelo, pé, tá? Ou, em inglês, CAFO, tá, joia? Vamos lá, pessoal. Então, para a membro inferior, a gente vai ter as órtese plantares, as curtas, que são as AFOS, as longas, que são as CAFOs e as HCAFOs, a de reciprocação, que é marcha recíproca, que são as RGOs, e as órtese da região pélvica, né? As principais classificações que a gente tem. E eu trouxe um pouquinho de cada uma delas aqui para a gente, tá? Então, as órteses do pé, normalmente, são os calçados ortopédicos que a gente tem, e as palmilhas, tá? Normalmente, usado para minimizar a dor e fazendo uma melhor distribuição de carga. Para isso, gente, se for o calçado, uma série de adaptações podem ser feitas em relação ao espaço para os dedos, a sola, a parte de dentro, que é a gáspia mais mole ou mais dura, as lombadas, as almofadas internas, o contraforte, que é essa parte aqui de trás, o salto, se for um calçado ortopédico. Se for uma planilha, desculpa, uma palmilha, também a palmilha vai depender da função que ela tenha. Mas o objetivo principal, minimizar a dor. Então, se aparecer na prova, pensa qual é o quadro clínico desse paciente, onde ele sente dor e como que poderia influenciar nessa dor e distribuir a carga. Então, essas órteses fazem a redistribuição de peso, pode ser base para órteses mais extensas, né? Então, às vezes, a gente tem uma órteses em um calçado que depois se junta com outras órteses de membro inferior, base para a maioria das órteses de membro inferior, faz distribuição de força, age no conforto, na função e na aparência e reduz a pressão sobre áreas de deformidade. Então, especialmente se a gente pensa em artrite reumatoide, né? Que tem deformidade nos dedos, alguns sapatos adaptados, tá? Mas acho que esses aqui são os pontos principais. As órteses curtas, as afos, a gente tem vários modelos, gente. Então, tem a submaleular, tá? Gente, o maleulo, lembra do maleulo? Submaleular, abaixo, supramaleular, dinâmica, semirrígida, articulada, rígida, de reação solo e afo com estimulação elétrica. Então, vamos só conhecer aqui um pouquinho, tá joia? A submaleular promove principalmente estabilidade médio-lateral do retro, médio e antepé, tá? Então, aqui para baixo do maleulo, como vocês podem ver. Estabiliza o calcâneo e mantém livre a ADM de joelho, desculpa, de tornozeiro nos planos sagital, ou seja, flexão e extensão e no plano coronal, abdução e adução. Normalmente, ela é indicada para pacientes hipotônicos. Tudo bem? Vai guardando aí, tá gente? Guarda os pontos principais, que é o que vocês precisam para a prova amanhã. A supramaleular. Então, pacientes com estabilidade, desvio importante, inversão e eversão, pegando aqui, né, um pouco acima do maleulo, normalmente promove estabilidade, principalmente para inversão e eversão. Mas permite a planta e a dorsi. Então, gente, ela vai ser indicada a depender do caso do paciente. Tem pacientes que vão precisar só estabilizar inversão e eversão. Essa órtese serve. Para pacientes que precisam de estabilização maior, aí tem que ser uma outra órtese, tá? Aqui a gente tem, né, a AFU, que a gente mais ouve falar. Normalmente, pacientes com sequela de doença neuromuscular central ou periférica, tanto espástica quanto flácida, tá? O que é mais utilizado hoje em dia é o termoplástico, as metálicas pouco utilizadas e as fibras de carbono são perfeitas, mas são mais caras. Qual que é a formação? A gente tem uma base, tá, jóia? Pode ter uma adequação de forma, né, na forma do pé da pessoa. Pode ter um salto, se tiver a necessidade, discrepância de membro, e pode ser articulada ou não articulada. Então, essa parte aqui do tornozelo pode ter uma articulação que permite movimento ou não, tá? Aqui tem alguns exemplos, tá, gente? Então, a gente tem essa aqui em espiral, que é em fibra de carbono, controla movimentos em todos os planos, mas armazena energia elástica e ajuda muito na hora da deambulação. Aqui uma de sustentação pelo tenão patelar, que vai reduzir a quantidade de peso transmitido pelo pé. A de reação solo, que faz resistência à flexão do joelho. Essa aqui, gente, eu vou fazer já, né? Lá ali na frente aparece, mas já relacionando, é muito utilizada naquela marcha agachada, tá? Porque ajuda a estender o joelho. E existe uma AFU para redução de tônus, que faz essa pressão contínua em flexores plantares e inversores, né? Então, são modelos diferentes que tem. A AFU é uma das órteses mais comuns que a gente tem, tá, pessoal? Uma das que mais aparecem. A gente tem, então, as AFU dinâmicas, que vão permitir movimentos passivos de dorsiflexão e limitam a flexão plantara, que acabou cortando, tá? Muito utilizadas no pé caído. Quais são essas órteses, gente? O tirante tíbio tárcico, vou escrever aqui embaixo, tá? Tirante tíbio e outra que a gente fala muito é a AFU dinâmica, essa aqui, também chamada de mola de codivila. Essas aqui, normalmente, elas são usadas naquela lesão do nervo fibular, pra gente estabelecer aqui uma relação a gente guardar, tá bom? lesão do nervo fibular, que é a lesão nervosa periférica, que tem fraqueza do músculo tibial anterior, tá? Bem, a gente tem outras AFUs, então, tem a semi-rígida, que é aquela mais comum, muitas vezes permite algum grau de dorsiflexão, tá? Mas acaba limitando a plantiflexão e a inversão e aversão. Então, pacientes com lesão periférica com grande desvio de rotação ou pacientes com lesão central com espasticidade leve ou moderada e o pé em equino. Então, vai dar uma estabilidade maior, né? Pra essa articulação. A AFU articulada é quando vai ter esse mecanismo de articulação aqui lateral. Essa aqui, gente, pros pacientes deambuladores, ela é melhor porque ela vai permitir movimento passivo de dorsiflexão, tá? Ela pode ser plástica com sequela espástica ou flácida. E ela não é indicada pra cadeirantes ou pra uso noturno. Ela é mais cara, então, pra pessoa que não tem prognóstico de marcha, não teria necessidade dessa órtese, tá bom? Pra uso noturno, pessoal, como eu disse, ela é mais cara. Uso noturno é quando quer só prevenir, só, entre aspas, né? Prevenir deformidades. Então, não teria necessidade do uso dessa órtese. A AFU rígida não permite nenhum movimento. Normalmente, utilizada em espasticidade grave ou deformidades já instaladas em equino ou equinovado. E aí, algumas vezes, essas órteses são feitas, gente, pra acomodar a deformidade. Então, é feita sob medida pra acomodar a deformidade e não deixa ela progredir. Não faz nem a correção da deformidade quando não tem essa possibilidade. A de reação ao solo foi a que eu disse pra vocês, né? Que eu chamo atenção pra esses pacientes que têm a marcha agachada, o crown. Normalmente, pacientes têm fraqueza de sóleo e de gastroquinênio. E aí, como ela tem esse vetor aqui em cima, ela age na extensão do joelho. É muito comum em crianças com paralisia cerebral, né? Às vezes, precisa desse tipo de órtese pra ajudar na extensão do joelho quando tem a marcha agachada, crouching gate. E aí, com estimulação elétrica, é algo que a gente vem vendo aparecer mais, né? Então, pacientes com lesões do tipo flácida ou com hipertonia discreta. Não é indicada por hipertonia grave porque não vai conseguir o efeito. Então, vai ter um sensor sobre o calcânio, eletrodo de superfície nos músculos dorsiflexores. O sensor é acionado pelo contato com o solo aqui no calcânio e a musculatura é estimulada simulando o controle normal da marcha. Então, essa é a AFU com estimulação elétrica, tá? Hipertonia, certo? Paralisia plácida, lesões periféricas ou paciente com hipertonia leve, tá? Hipertonia grave, a espacidade muito severa, o paciente não vai conseguir, não vai ter função pra ele, não vai conseguir resolver. Órteses longas, então, aqui tem a CAFO, que é aquela de joelho e tornozelo pé. Então, pacientes semiplégicos podem utilizar unilateral, só na perna semiplégica, ou paraplégicos com controle pélvico, total ou parcial, tá? Então, normalmente, pessoal, falei pra vocês, né? Aquele paciente nível T12 é o mais característico de utilizar essa órteses aqui. L1, L2, L3, depende da força do quadríceps, tá joia? Mas é uma órteses longa, antigamente ela era nesse formato que eu círculo aqui, é DEN, né? Passado, e hoje em dia elas estão mais modernas, tá? Existem várias características nessas órteses, gente, elas podem ser rígidas ou articuladas. Se ela é articulada, tá? Dizendo respeito à articulação do joelho, ela pode ser, então, livre, com trava-oanel, suíço ou engatilho, também pode ser chamada de tutor longo, tutor longo ou tutor curto, com ou sem apoio isquiático, que é essa parte de cima que pode chegar até os iscos, tá? Qual que é o objetivo? Redução do peso, redução da pressão pelas cintas, né? Essas cintas, elas distribuem o peso e um padrão mais fisiológico de marcha. A restrição, normalmente, é medial, lateral e a hiperextensão. Então, o paciente, o ideal é que ele tenha algum controle, né, gente? Se ele não tiver controle, por exemplo, se ele tiver uma lesão alta, T12, L1, L2, aí essa órtese, ela tem que ser fixa, ela tem que ser rígida, e o paciente anda, guarda isso, tá? Principalmente, deixa eu puxar para o T12 aqui, usando o músculo quadrado lombar, fazendo elevação da pélvica, tá? Isso na lesão medular nível T12. A órtese longa, H-cafo, então envolve o quadril, tá? H-cafo, gente, é uma cafo, mais cinto pélvico, essa estrutura aqui, ó, que eu falei para vocês, quando eu comentei, né, normalmente o paciente ali, nível T10, pode andar usando essa órtese, lembrando que esse paciente também vai andar, se for lesão medular, usando o quadrado lombar, tá? que é aquela, faz a, a, a elevação da pélvica, jóia? Então, H-cafo fixa, é, no tronco, né, entre o trocântere e a cricilíaca, normalmente, e aí a restrição, é na abdução do plano frontal, a adução do plano frontal, a rotação do plano transversal, e permite vários padrões de marcha. É, aqui, a H-cafo sem trava, pode ser utilizada para pacientes que têm um controle pélvico maior, com capo, desculpa, com trava, com pacientes sem controle pélvico, é, o componente torácico maior ou menor também pode ser utilizado, tá? Então, aqui é o cinto pélvico, mas pode ter uma estabilização maior aqui nessa região do tórax, dependendo do paciente, tá? E a indicação, a estabilização do onco e pouco indicada para machucar. É muito difícil andar com essa órtese, tá, gente? Muitas vezes o paciente usa mais para fazer ortostatismo mesmo, tá bom? E a órtese longa não articulada, eu falei dela lá atrás para vocês, né, que são órteses que a gente vai ter, a H-cafo mais a órtese de tórax, tá? O objetivo principal vai ser manter, né, a articulação de membro inferior posicionada durante o desenvolvimento, então, aqui em crianças, na verdade, eu não falei dela, não, calma, mas estabiliza membros inferiores, estabiliza tronco, paciente sem controle motor das articulações de quadrimembro inferior, e são utilizadas mais para ortostatismo e para posicionamento das articulações à medida que a criança cresce, tá? Então, só para a gente entender, eu já vou ao chat, tá, pessoal? A órteses RGO, a órteses de reciprocação, reciprocação, tem dificuldade de falar isso, que é o mecanismo de marcha automática, tá? Então, qual que é o mecanismo? À medida que estende um quadril, o quadril contralateral entra em flexão, e a órteses faz isso, ela tem um mecanismo para isso, isso permite menor gasto energético e maior velocidade. Normalmente, o tornozelo é rígido, tem hastes laterais rígidas também, e os modelos, né, que a gente tem no mercado, marca registrada, o Parawalker, o Alphabalt, Argo e LSU. Aqui na frente eu vou mostrar para vocês, mas já aqui, não, aqui já são as híbridas, desculpa, eu pensei que eu tivesse foto delas, aqui não tem, mas é um mecanismo de marcha automática, tá gente? Então, o paciente, à medida que ele faz descarga de peso, estende uma articulação do quadril, o outro quadril é levado para frente, e ele usa normalmente muletas também para ajudar no equilíbrio. Swiver Walker, essa que eu tinha falado para vocês, onde antes permite ortostatismo, locomoção vertical, também tem marcha automática, ela é autona aqui, vai até a axila, tá? E normalmente também esse mecanismo de marcha automática trava todas as articulações do corpo, né gente? Por isso que o paciente C7 já pode utilizar, e aí quando ele faz descarga de peso de um lado, tipo, inclina para um lado, a perninha vem para frente automaticamente, tá? Para pacientes que não conseguem ficar em pé de maneira independente, por isso que podem ser usadas em lesões mais altas, tá? Essa aqui, a Swiver Walker. As órteses híbridas ou os exoesqueletos são órteses com componente eletrônico, né? Com bateria, recarregáveis, e que vão, então, ajudar, né gente? Eles vão fazer o movimento junto com o paciente. E aí também a gente tem vários modelos, marcas registradas no mercado, mas esses são os exoesqueletos, não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje em dia a gente tem essa classificação, tá? Só para comentar, então, gente, rapidamente, a AFU é a mesma coisa que tutor curto, tá? Mas esse nome tutor curto era o que a gente utilizava, mas estou procurando se tem alguma imagem, quando tinha aquela botinha, tá joia, mas a AFU pode ser chamada de tutor curto, mas lembra que a nomenclatura mudou? A nomenclatura mais moderna é a AFU ou, ai, desculpa, é, deixa eu voltar aqui, a nomenclatura mais moderna aqui, é a AFU ou OTP, tá? Tutor curto é mais quando tinha os sapatinhos, as hastes laterais, como a gente viu aqui numa imagem de aqui, achei. A AFU, ela seria essa aqui, ó, tá bom? Desculpa, o tutor curto, ô meu Deus, deixa eu me concentrar, que eu perdi a concentração. O tutor curto seria esse aqui e aqui em cima, a hora que, quando vai até lá em cima, o tutor longo. hoje em dia, mais utilizadas a nomenclatura CAFO, tá? Ou AFU, dependendo se é curto ou se é longo, tá bom? Em relação às travas, gente, as travas permite com que a articulação se movimente ou não, tá? Então, a gente pode ter travas livres, a gente pode ter travas, onde a gente vai pegar, né, e vai ter um anel metálico aqui que não dá pra ver, mas eu tenho um anelzinho metálico que baixa e trava a órfise, por exemplo, né, quando a pessoa tá sentada, ela tira esse anelzinho, dobra a perna, na hora que fica em pé, coloca o anelzinho e aí trava a perna. Tem a trava suíça, as travas suíças, elas são travas que podem ser organizadas em relação ao angulação, que ela vai fazer, em gatilho, que tem pontuzinhos ali, né, que onde aperta-se pra travar ou pra destravar. Então, destrava, mais ou menos, é isso que eu acredito que seja mais importante. E aí, pessoal, a gente tem também uma órtese dinâmica, tá? Que eu chamo atenção pra vocês, que é a órtese o sling, então, o sling, que é esse aqui, confeccionado em material elástico, pra trabalhar principalmente com desvios rotacionais do fêmur, tá? Se você fizer rotação externa, se você quiser, né, você vai fazer no sentido anti-horário, se rotação interna, se a criança tem rotação externa, traciona no sentido horário, se tem rotação, deixa eu concentrar, se tem rotação externa, transônia no sentido anti-horário, se tem rotação interna no sentido horário. E eu acho que esses aqui são os pontos principais sobre essas órteses de membro inferior. E aí, a gente tem as órteses de coluna, tá? Então, nas órteses de coluna, a gente vai destacar a classificação cervicais, cérvicos torácicas, toracolombares ou lumbos sacrais. E aí, presta atenção, gente, quando aparecer, tá? Se aparecer na prova, aparecer lá, OTL, tá? Ótese tóraco lombar, OTLS, ótese tóraco lombar sacral, tá? Coletes, colares cervicais e assim vai, tá joia? Destaques também, tá gente? Então, de destaque pra coluna cervical, eu trago a aloveste ou a órtese de alo crâniano, que garante completa mobilização nos três planos de movimento, a gente já lembrou os planos, né? Normalmente indicado no tratamento de fratura no pós-operatório de cirurgias na região hospital e cervical, na região cervical alta, né? Após alguma lesão de vértebra nessa região, tá? Aí as tóraco lombares, destaque colete de Giewitt, que é utilizado no tratamento conservador de fraturas também, então, ó, OTL, tá? Tanto na região torácica quanto lombar. E o tratamento da escoliose, tá, pessoal? Então, como é que faz esse tratamento, tá? Normalmente, pra tratar a escoliose, acompanha-se o ângulo de COBE, que é esse ângulo que é medido na radiografia e a gente vai conseguir ver o quanto essa curva, ela tá grande, tá, jóia? Então, curvas menores que 20 graus, o tratamento é conservador, de 20 a 45 conservador mais órtese, maior que 45 cirúrgico. Aqui a gente tem um problema, porque algumas literaturas colocam 40 graus como ponto de corte, outras 45. eu peço pra vocês se isso aparecer na prova amanhã, bom senso, analisa as afirmativas, tá, direitinho pra ver qual é que cabe melhor, tá bom? Bem, esse tratamento cirúrgico vai acontecer principalmente nessas curvas grandes, porque o paciente já vai ter um grande comprometimento cardiorrespiratório, processos áusticos e desconforto emocional muito grande. Então, opta-se pelo tratamento cirúrgico nesses casos. aqui, pessoal, os principais tipos que a gente tem, também destaque, tá? Então, aqui uma órtese baixa, tá? Que é torácica mais longo sacra, que é o colete de bóstol, é indicado pra escolioses baixas, essa aqui é a principal relação que a gente tem que fazer, tá bom? Então, pra gente pensar, né, nessas relações de órtese, de desvios, né, numa escoliose baixa, numa escoliose alta, então, o colete de Boston, escoliose baixa, tá? A gente tem alguns modelos, modelos Wilmington, Rosenberg, Miami e Lionesses, que é as tóraxos lombares altas, pra escolioses mais altas, vai ter paredes laterais mais altas, perto do nível axilar. Modelos diferentes, tá, gente? então, eventualmente, pode aparecer na prova o nome próprio, ou a OTLS, ou TLSO, né, que é a órteses toroclonbo-sacra alta, tá? Ela, teoricamente, é mais estética em relação à próxima que eu vou mostrar, tá, joia, vantagem, peso menor, possibilidade de ajuste, desvantagem, acima de T8, ela tá contraindicada, ela não tem efeito. O outro colete é o colete de Milwaukee, né, o colete de Milwaukee sempre a gente destaca, gente, porque ele é o que mais cai nas provas, joia? Então, ela é considerada uma órteses cervical, tórapo, lombar, sacral, tá, porque ela pega desde essa região cervical aqui em cima, ó, até a pélve do paciente. É, normalmente utilizado no tratamento conservador de escoliose hipercifose postural. E aqui o Milwaukee tem até um, uma série de informações como elas são as que mais aparecem, né, a gente destaca. Então, é, elas podem ser utilizadas desde curva, para curvatura sérvico-torácica, escoliose altas, tá, é, depressão articular no lado da convexidade, vamos só lembrar essa questão da convexidade, pessoal, que eu esqueci de falar, a convexidade é aqui, tá, a joia, lembra da colher? Então, se aparecer alguma coisa de convexidade na prova, a convexidade é essa parte de fora da colher e a concavidade é a parte de dentro da colher, tá? Então, essa parte de fora aqui é a convexidade. E para escoliose, gente, a convexidade é que dá a direção que a escoliose é, se é a direita ou a esquerda, tá, então dependendo aqui do lado que ela tiver, se vai ser o lado direito ou para o lado esquerdo que vai dar esse nome para a escoliose, tá, joia? A convexidade que dá o nome. Então, utilizar da órtese 23 horas por dia, retirar para tomar banho, para fazer a fisioterapia ou algum esporte, a estética não é favorável porque tem esse colar até aqui no pescoço, né, gente? A almofada torácica é do lado da convexidade, que é o ponto de correção, tá, joia? Rotação vertebral, almofada pós-seiro lateral no tronco, se tiver aqui as rotações também. Maior área de contato, isso melhora, né, a distribuição de pressão. Quanto mais fina a área de contato, mais pressão faz em determinado ponto. Quanto maior a área de contato, então aqui a gente tem uma área de contato grande na pelve, né, distribui melhor essa pressão. A almofada axilar, ela fica lateralmente, tá, então aqui, ó, na axila, desculpa, tem que apagar aqui, pessoal, aqui na axila. A almofada lateralmente, melhor posicionamento do ombro, realinhamento do anel cervical é possível, fixação da órtese no corpo do paciente, né, então é feito direitinho ali pra prender no corpo. Importância do controle radiológico pós-órtese pra acompanhar, ver se a pessoa tá mantendo a função ou perdendo. E ela tem como prognóstico redução de 50% de rotação e 50% de angulação. Então, pra curvas menores ela pode ser utilizada, tá? Então, o Milwaukee, gente, a gente sempre destaca mais essas várias características porque elas costumam aparecer mais na prova. E o outro ponto são as amputações. Então, em relação à amputação, também eu selecionei bem aqui o que colocar nessa nossa revisão hoje, pra que a gente possa estar com a cabeça fresca, né, amanhã de alguns pontos, tá? Então, vamos lá, pessoal. Amputação transfemoral, principais deformidades acontecem, flexão, abdução e rotação externa. Com base nisso, gente, vocês podem pensar quais músculos estão encurtados, quais músculos estão, quais músculos precisam ser alongados, quais músculos precisam ser fortalecidos. E eu falo isso por quê? Porque daí você não tem que ficar decorando músculo por músculo. Se eu deformo em flexão, gente, qual músculo que tá encurtado? Flexor de quadril, ilipsoas. Qual músculo que eu tenho que alongar? Flexor de quadril, ilipsoas. Qual músculo que eu tenho que fortalecer? O músculo contrário a ele, então, os extensores de quadril, útil, tá? Então, se vocês guardarem a deformidade e na questão aparecer lá coisas relacionadas a músculos encurtados, a músculos alongados, que precisa alongar, que precisa fortalecer, analisem com base no padrão de deformidade, que facilita. Senão, você tem que ficar decorando, né, um milhão de informações e nesse momento não dá mais, tá? Vamos pegar as informações mais importantes. Transcipial, a deformidade principal é inflexão do joelho e chopar e lisfrante, deformidade em plano de flexão, tá? Alguns pontos importantes em relação à órtese, desculpa, em relação ao nível de amputação e à prótese, tá? Então, isso aqui é uma tabelinha de relação. Na empelvectomia, na desarticulação do quadril, guardem essa informação, o encaixe é do tipo caticã. Na amputação transfemoral, encaixe quadrilátero ou isquiático. Na transfibial, a gente tem as fixações, que são as que mais caem na prova, PTS, KBM e PTB, tá? PTS, gente, é utilizado para corpo curto, short, tá? O S aí, short, curto, tá? KBM é a mais utilizada atualmente, mais confortável e é condilar, tá? Esse K aqui é de condilo femoral, em inglês. E a PTB, ela tem apoio no tendão patelar, é desconfortável, o paciente se adapta com muita dificuldade, então ela não é tão utilizada. Nas amputações de S aí, microgof, chopar e lisfrank, então sempre lembrar, gente, a sigla SPC, certo? SPC de cima para baixo, saime, que é a desarticulação do tornozelo, depois vem pirogof, que pega um pedacinho do calcânio e faz a artrodese lá na ponta da amputação, que também é a desarticulação do tornozelo, tá? Então o pezinho vai todo embora, aqui, conserva uma parte do calcânio e coloca, chopar, chopar é a amputação do retropé, tá? Então, eu sempre acho importante saber os ossos do pé, que ajuda a gente a resolver muita questão. Então, só para a gente relembrar, eu tenho talos e o calcânio, e aqui eu tenho a articulação de chopar. Então, se eu tenho essa amputação, preserva talos e calcânio. Aqui na frente, eu tenho o navicular, os cuneiformes e o cuboide. Navicular, cuneiformes e cuboide. Então, na amputação de chopar, preserva só essa parte posterior, que é o retropé, e a parte da frente toda sai, tá? Na de lisfrank, aqui, pessoal, é a articulação de lisfrank. A articulação de lisfrank. Aqui na frente são os metatarsos, metatarsos, e depois a gente tem as falanges. Então, na amputação de lisfrank, tira essa região dos metatarsos pra frente, né? Mantém os ossos do tarso, talos, calcânio, navicular, cuboide, cuneiformes. Ela é um pouquinho mais anterior e ela tá aqui embaixo, tá? Então, ela aqui é a amputação do médio pé. Então, gente, se vocês precisarem lembrar a ordem, né, da amputação, lembra dessa sigla aqui, tá? SPC, beleza? SPC, que vai ser, então, saime, pirogofe, chopar, só pra contrariar, né, que é o retro pé, e daí vocês colocam o L lá na frente, que vai ser a mais baixa, tá joia? Pra essas amputações aqui, quando a gente faz a relação com a prótese, a gente vai ter, então, que utilizar um pé protético, que pode ser um pé que tem movimento, tá? Nos planos, ou não, então, os pés protéticos, quando caem em prova, vai relacionar com os movimentos no plano sagital, no plano frontal, tá joia? Ou o pé saque, o pé saque é o pé duro, tá pessoal? O pé duro, que não tem, não permite movimentação. Também existe o pé, que é aquele pé que é utilizado por atletas, principalmente, todo mundo já deve ter visto, né, deve lembrar, que é em fibra de carbono, que muitas vezes, aquele tipo de prótese ajuda na fase de impulsão, que ela é mais reta, assim, né, não coloquei uma imagenzinha, mas acredito que se você parar pra pensar, você vai ver à mente que a gente tem esse tipo de pé também, que aí não é um pé que tenha movimento ali, um pé articulado, né, que faça movimento nos planos, mas é um pé em fibra de carbono, que é um tipo de pé de reação, que vai ter uma força de reação ao solo maior, tá? Então, pessoal, vou apagar aqui, tá, pra ficar mais fácil de vocês verem. Esses pontos aqui são pontos interessantes da gente ter como, em relação, tá, a amputação com a prótese, esses são os principais pontos que caem em provas. Como é prova do Sara, eu separei aqui um momento pra gente falar de marcha com prótese, lembrando que marcha não tá no edital, mas prótese tá, né, então vamos só falar aqui rapidinho, tá? Então, pessoal, o que que a gente tem na marcha com prótese? Depois eu tiro a dúvida do chat, tá bom? Então, a gente vai ter algumas características que eu trouxe aqui como destaque, que eu acho importante, né, nesse momento da gente dar essa arejada a respeito, tá, jóia? Então, vamos lá. O que que vai acontecer durante a marcha com o uso de prótese? E a gente vai diferenciar depois o transbial e transfemoral os pontos principais, tá, gente? Não tá completo aqui, não, tá bom? Então, nessa marcha com prótese, o amputado deve ser capaz de substituir a funcionalidade do pé, transmitindo informações pró-perceptivas, absorção de impacto, pra locais de carga de peso sobre o corpo, tá? Através da parte que a gente fala que é o encaixe da prótese. Então, ao invés de ter a descarga de peso, né, no pé, na planta do pé, como a gente tem normalmente durante a marcha, quando a gente fala em marcha com prótese, essa descarga de peso é feita nessa região onde a gente tem um encaixe, que é onde o soquete, né, que é aquela parte que veste da prótese, entra em contato com a pele do paciente, entra em contato com regiões do corpo dele, tá? Dessa forma, a prótese, ela vai ter como objetivo compensar a perda de mobilidade, né, substituir o membro, proporcionar a funcionalidade e o menor gasto energético possível. Então, quanto melhor adaptada essa prótese tiver, né, quanto melhor alinhada com o membro, quanto melhor a qualidade do coto desse paciente, né, de ADM, de força, de preservação sensitiva, de ausência de lesão, mais fácil de fazer esse alinhamento e essa adaptação do paciente. De qualquer forma, pessoal, a principal dificuldade, né, ocorre, uma das dificuldades vai ser a dificuldade de sincronização da marcha, porque a gente vai ter dificuldade de sincronização da atividade muscular, uma vez que o paciente perde informação proprioceptiva, né, é, lógico, teve amputação, teve perda sensorial ali e a prótese não tem propriocepção, a prótese não tem sensibilidade. Então, muitas vezes, existe essa dificuldade de sincronizar as atividades musculares, dando-se musculaturas remanescentes, e isso acaba provocando maior oscilação do centro de gravidade, tá? Portanto, gente, é muito comum que a marcha desses pacientes seja uma marcha assimétrica por conta justamente desse componente propriocepção que não existe, então um lado não anda, né, com a mesma característica do outro, tá? Bem, quais são os maiores problemas, né, dos amputados? Então, os amputados, eles têm, né, na marcha com prótese elevado nível de consumo energético, baixo controle da sucessão dos equilíbrios durante a locomoção, que é essa questão que eu disse pra vocês, da perda sensitiva e da falta, então, dessa dificuldade de interpretar, né, as oscilações, as alterações que a gente tem durante a marcha que são captadas pelos próprios setores, quanto mais alto o nível de lesão, de amputação, maior será o gasto energético e maior a dificuldade no controle desses desequilíbrios, o que dá a entender pra gente que quanto maior o nível da amputação, maior o grau de incapacidade ou de dificuldade de controle da prótese, de controle dessa marcha independente. Aqui a gente tem, né, uma figura que ilustra, né, como é que vai acontecer essa questão das fases da marcha quando o paciente usa a prótese. Muito da fase da marcha, a gente permanece mais ou menos igual, tá? Então, a questão da fase de apoio corresponder à maior parte, 60%, a fase de oscilação, a menor parte, 40%, mas existe algumas características que chamam a atenção em relação a esses pontos quando a gente fala da amputação transbial e da transfemoral. Então, vamos passar aqui, tá? Pontos que eu chamo a atenção. Aqui, gente, desculpa, faltou o contexto, tá? No contato inicial, então, é um ponto que eu chamo a atenção. No contato inicial, pode acontecer, extensão ou flexão excessiva do joelho, tá? E aí, a gente tem as principais causas. O que costuma provocar extensão excessiva? Isso aqui, gente, é um feeling meu, eu trouxe alguns pontos que eu acho que são pontos que podem cair, que nesse pouco tempo que a gente tem, eu chamo a atenção, se cair amanhã, tá fresquinho na cabeça, tá? E fatores que levam a essa flexão excessiva. Bem, a extensão excessiva, ela pode ser causada, tá? Por fatores como suspensão inadequada, devido à flexão plantar excessiva, região do calcânio muito flexível, ou mesmo o comprimento da próstese muito curta. Então, fatores ligados ao excesso de extensão, tá joia? Suspensão inadequada, suspensão é o que mantém a prótese fixa, tá? Flexão plantar excessiva, região do calcânio muito flexível, então, dependendo do tipo de pé, às vezes o paciente não tá habituado, lembrando que não tem própria percepção, né? Então, por isso que muitas próteses usam o pé fixo, né? O pé duro, o pé saque, mas é um pé que vai facilitar pro paciente em vários sentidos, tá? E o comprimento da prótese muito curto, são fatores que impactam, então. Já a flexão excessiva pode aparecer quando a gente tiver flexão dorsal excessiva por característica da prótese mesmo, tá? Região do calcânio muito rígida, comprimento da prótese muito grande. Então, gente, extensão excessiva ou flexão excessiva no caso da marcha, né? Na amputação transchibial. Quais são os fatores que mais impactam estão enumerados aqui, tá joia? Esse aqui é um ponto pra chamar atenção. Nas amputações mais altas, né? Que são as transfemorais, a gente vai ter um outro problema que é o joelho protético, né, gente? Então, existem dois tipos de joelho. Outro problema que eu digo assim, outro dificultador da marcha, que é o joelho mecânico, o joelho microprocessado. Então, o que que acontece, gente? O joelho com o microprocessador, ele identifica melhor as forças de reação e adapta, né? Tenta adaptar os movimentos principais que a gente tem no joelho, não só a flexão e extensão, mas também descartas de peso, um pouquinho da rotação lateral e da rotação medial, que eu tô a falar. Então, quando comparado ao joelho microprocessado, a aplicação do joelho mecânico demonstra uma marcha muito mais assimétrica, tá? O joelho mecânico, ele já não vai ter essa capacidade, ele dobra e estica. Ele não se adapta tão bem, né? As características do terreno e assim por diante. Então, isso aumenta o potencial risco de quedas, desequilíbrio, necessidade de elevada concentração para a execução da locomoção e elevado consumo energético, consumo metabólico. É claro que os joelhos mecânicos são mais antigos, né, gente? Os microprocessados, a tecnologia vai evoluindo e vai melhorando em diversos aspectos, tá? Então, vantagens do joelho microprocessado. Vai ter menor consumo metabólico, que proporciona menor gasto energético, nível de concentração e preocupação na execução da marcha diminui, diminui risco de queda e desequilíbrio. Lembra, o paciente não tem propriocepção, então ele tem que estar concentrado para controlar a prótese durante a marcha. Possui a capacidade de se adaptar a diferentes velocidades e melhora a performance em diferentes solos, porque ele consegue interpretar através de chips, né, de componentes eletrônicos, questões de velocidade, de angulação e de solo e relativo às variáveis cinéticas e cinemáticas, são mais próximas do joelho normal. Então, aqui passando essas questões, né, relacionadas ao joelho microprocessado, tá? Pessoal, então aqui, pontos principais que eu chamo atenção para vocês em relação às próteses, tá bom? Dúvidas eu vou tirar no final, porque eu não acho que seja o momento da gente dar esse destaque agora, mas quem ficar com dúvida, a gente tira no final sem problema nenhum. E aí, nesse ponto, né, gente, o último ponto da nossa aula de hoje, eu resolvi trazer os testes especiais, né, existe possibilidade de cair? Existe. Então, são também alguns pontos sensíveis para a gente, né, se a gente não usa no dia a dia e que é importante da gente relembrar, tá? Então, olha só, testes especiais, gente, quadril, tá? Bate o olho aqui, lembra, testes de quadril, Ober, Eli, Thomas, Patrick ou Faber, de Endelenburg, são os principais. Ober, rigidez do trato hílio tibial e tensão da face alata. Eli e Thomas, flexibilidade do reto femoral de Eli e do reto e do iluxoso de Thomas. Patrick e Faber, principalmente a verificação da articulação sacrilíaca. E Trendelenburg, a gente já falou, né, a gente já aprendeu o desenho lá, fraqueza de glúteo médio, a joia, algumas literaturas falam glúteo mínimo também. Destaque pessoal, testes do quadril voltado para flexibilidade. Eli, flexibilidade do reto, Thomas, flexibilidade do reto e do iluxoas e Ober, do trato hílio tibial, tá? Teste das articulações sacrilíacas, Patrick e Faber. Não, não acho tanto característica do Sara perguntar para cá, mas para cá tem uma possibilidade maior, tá joia? Então lembrar desses três testes de flexibilidade, beleza? Eli, flexibilidade do reto femoral, Thomas, reto e do iluxoas e Ober, trato hílio tibial, né, que é a parte lateral. Joelho, a gente tem vários testes de joelho, tá pessoal? Então, alguns, né, que a gente destaca, aqui tem um do pé também. Alinhamento fêmuro patelar, que é a avaliação do ângulo Q, homens, o ângulo Q é menor e média 13 graus, mulheres maior. Homem, ângulo menor tende ao varismo, mulheres, ângulo maior tende ao valgismo. Talvez isso seja importante para vocês amanhã. Testes de menisco, Apley-McMurray, menisco, Apley-McMurray, LCA, LACMA, gaveta anterior e Fiboshift, LCP, gaveta posterior e Godfrey, tendão calcânio, Thompson. Então, bate o olho aí hoje, a gente está refrescando, criando uma memória, caso apareça amanhã na prova, né, tenta lembrar da imagem, tá joia, para conseguir responder a questão. Então, alguns destaques, gente, para as estruturas de joelho, para a patela, ângulo Q, para o menisco, Apley-McMurray, tem o PAIR também, que não estava ali, LCA, gaveta anterior, LACMA e Fiboshift, LCP, gaveta posterior e Godfrey. Beleza? Memória, criando. Permeabilidade da artéria vertebral, teste de Addison, teste de Magne, o Maguinho. Addison avalia e a permeabilidade da artéria subclávia e Magne, artéria, vértebro basilar, tá? Testes de coluna cervical, a gente tem os testes provocativos, que aumentam os sintomas, Spurling, Valsalve, Bacod, os testes de alívio, que diminuem os sintomas, distração cervical, e os testes de estabilidade ligamentar, que é o Sharp, Sharp, Puchê, tá? Ah, desculpa, deixa eu voltar aqui, isso. Então, para a região cervical, tá, gente? Testes que pioram o sintoma, Spurling, Valsalve, Bacod, Spurling, a dos que mais caem, de alívio, diminui sintomas de distração cervical, estabilidade ligamentar, Sharp, Puchê. Coluna lombar, LASEG, avalia-se a atalgia, índice de Schober, grau de flexão da lombar, o SLUMP-TESH, avalia a mobilidade de estruturas sensíveis à dor no canal vertebral, e também faz avaliação neurodinâmica, porque faz o alongamento neural de cadeia posterior, e Milgram, avalia a força de abdominais e irritabilidade intratectal, dá a possibilidade de ter algum tumor, alguma compressão dentro do canal vertebral. Então, guardar esses testes aí em relação LASEG, sempre caiu bastante, tá, gente? E aí vem para os problemas, né, gente? Eu sempre falo que problemas são os testes de ombro, porque tem muito teste, tá? Então, aqui eu separei algumas categorias para tentar ajudar, né, de repente, vocês amanhã. Então, testes para impacto subacromial e para a ruptura do manguito rotador. Quais são os testes principais? Nier, Halky Kennedy, Yopun, Podman, queda do braço, Pater, que avalia especialmente o espial, Jeber, que avalia o subescapular, e Job, o subespinhal. Os músculos do manguito, tá, gente? Então, para quem não lembra manguito, vamos só relembrar aqui rapidinho, né? Aqui, então, pega a parte posterior e anterior da escápula, tá? Aqui a parte posterior, ela tá em espinha da escápula. Então, manguito, quem que vai ser? Aqui em cima, o supra, aqui embaixo, o infra, aqui dentro, né? Que é a pista anterior da escápula, o subescapular. E junto com esses aqui, ainda tem, não se esqueçam disso, o redondo menor, tá? Então, manguito, redondo menor. Pensa que é um negócio pequeno, tá, joia? Vai que cai, né, pessoal? Aí já tá relembrado aí de última hora, tá? Então, esses aqui, testes de impacto, testes de labrum e do bíceps braquial, da cabeça longa do bíceps, tá? Então, a gente tem o Yardinson, que é do bíceps, o Speed, bíceps e labrum superior, e o Brian, que é a ruptura do lábio glenoidal do labrum, que é a estrutura que ajuda na coaptação. E os testes de instabilidade anterior, a apreensão em Rockwood, que são quando tem buchação do ombro, buchação anterior, tá? Cotovelo, punho e mão. Então, o Flinx tem da síndrome de Kervainen, a compressão do mediano, avaliado pelo teste de Fallen, Fallen vertido, de Tínel, epicondilagia lateral, COSEN e MIL, o teste de Allen, que a gente já falou, determina a permeabilidade dos ossos da mão, e o teste de compressão no canal de Gaion, lesão do nervo marco. Então, o túnel do carco fica pra cá, pega mediano, e o canal de Gaion pra cá e pega o UNAR, tá? E, então, aqui, resumindo, né, gente, Decker, Vinyl, Pinkstain, túnel do carco, Fallen, Fallen vertido e Tínel, epicondilite lateral, COSEN e MIL, compressão do nervo, UNAR, canal de Gaion, permeabilidade da mão, teste de Allen, tá? Então, nesse momento aqui, gente, é só pra gente ter uma memória dos pontos principais, espero, né, que se amanhã aparecer na prova, vocês consigam relembrar, pelo menos, os testes principais que a gente tem, lembra de analisar bem as questões, tá? Prestar bem atenção pra que vocês acertem as questões, tá joia? E agora, pessoal, recomendações, tá? Então, assim, gente, terminando aqui, né, tenha uma boa noite de sono, descansem, não passem a madrugada estudando, que você tem que estar com a cabeça tranquila amanhã pra fazer a prova, tá joia? Eu sei que às vezes a gente fica nervoso, ansioso, procure, então, relaxar, o que você fez, você fez, né, você tá aqui, você se empenhou, assistiu a aula, estudou esses dois meses ou até mais tempo, você vem estudando pra prova, então, agora chega o momento de entregar, tá? Entregar todo esse conhecimento, todo esse empenho, todo esse estudo e descansar, porque a cabeça, ela tem que estar descansada pra amanhã e até tudo isso que a gente falou hoje tem que assentar dentro da cabeça de vocês pra estar fresquinha amanhã e você puxar pela memória, tá? Hoje, gente, procure fazer refeição leve com carboidrato e proteína amanhã também. Separa já sua roupa que você vai usar na prova, seus documentos e a sua caneta, separe isso hoje da joia, caneta preta, certo, pessoal? Me confirma aí pelo que eu lembro, é caneta preta. Leve casaco, mesmo que faça calor, vai que você vai fazer prova numa sala que tem ar-condicionado, eu já tive aluno que foi mal na prova, tá, gente, porque passou frio e chegue antes do horário, tá? Não chegue em cima da hora, não sai de casa em cima da hora. Chegue antes do horário porque isso vai te deixar mais tranquilo pra você localizar a sua sala, né? Você encontrar direitinho, você se habituar já com o ambiente. Também, pessoal, pegou a prova, minha sugestão, tá? Identifica o tema da discursiva, planeja quanto tempo você vai ter que dedicar a ela. O tema da discursiva pode ser um tema que te pareça mais fácil, você vai precisar menos tempo, pode ser um tema que te pareça mais difícil, você vai precisar mais tempo. Gente, não briga com a prova ou com as questões, o que importa é acertar a questão. Então, mesmo que você não concorde, procure a alternativa mais certa ou mais errada. Assim, né, se a pergunta te pede, assinale a correta e você acha que tem duas corretas, procure a mais certa, a mais correta entre elas. se a alternativa te pede, a questão te pede a incorreta, procure a mais errada entre elas, tá? Não fica brigando, perdendo tempo ali de discutir com a prova que não vai adiantar nada. Depois, a gente pode pensar em entrar com recurso quando houver recurso, mas ali na hora da prova, gente, vá muito pelo aquilo que você está vendo, né? Às vezes, tem claramente um negócio que está muito mais correto do que outro que também se acha que poderia estar certo, tá? Então, tome cuidado com isso. Se empacar em uma questão, gente, muda para a próxima. Retoma só no final da questão, no final da prova, se tiver tempo, tá? Joia? Então, às vezes, a gente empaca numa questão e a gente fica ali cinco, dez minutos, pessoal, é uma prova grande, é uma prova que tem discursiva e que é pouco tempo de prova, tá? Quatro horas é pouco tempo de prova. Então, tomem cuidado para administrar esse tempo e lembra de reservar um tempo para passar as questões para o gabarito com calma, sem errar. Eu já tive alunos também, gente, que perderam questões para passar errado para o gabarito, por conta da correria. Lembra que você também vai ter, tá, joia, é que passar esse tempo. Discursiva, gente, discursiva, pegou o tema, separa lá o que que você vai argumentar, qual que vai ser seu argumento um, qual vai ser seu argumento dois. Escreve num cantinho, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui, pontos positivos, pontos negativos, para você organizar as ideias e trabalhar com esses pontos, né? na hora que você pegar o tema, organiza suas ideias antes de começar a escrever. Organiza o que você vai escrever, organiza a forma como você vai abordar aquele tema, seja o tema que for. tome cuidado ao fazer afirmativas, tá? Só afirme coisas que você tem certeza absoluta, senão você tenta deixar como se fosse mesmo, parece que, entende-se que, determinada coisa, por quê, gente? Toda vez que você coloca uma afirmativa, tá? Por exemplo, você escreve, 90% das pessoas que pegaram COVID tem dano cerebral. Poxa, você tá fazendo uma afirmativa muito forte? Essa afirmativa pode ter errada. Não, sei lá, parece que a COVID pode gerar danos na memória. Sei lá, pessoal, tomem cuidado com as afirmativas, tome cuidado com o tema. Professora, eu não sei nada desse tema. gente, anota pontos que você acha que dá pra argumentar. Vai pela tangente, você não precisa afirmar nada, tá joia? Procura a tangente que você pode sair ali, poxa, não sei nada do tratamento dessa doença, mas eu sei que a fisioterapia faz ABC e que a fisioterapia tem ABC problemas, e eu vou discutir isso, você faz um texto que tenha coerência. Então, trabalhem com a coerência, gente, trabalhem com os argumentos de vocês. Nem sempre a gente vai ter domínio de 100% dos conteúdos, tá? E é isso que eu peço pra vocês. Escreva o esboço e, antes de passar limpo, leia em voz alta. E se leia em voz alta, gente, pelo amor de Deus, não vai pegar a prova e ler, tá? em voz alta. Mas, assim, tenta bloquear a sua cabeça de qualquer influência externa e leia o texto que você escreveu, veja se ele faz sentido, se tá com concordância nominal, verbal, antes de passar ali. E aí, você se concentra e passa limpo por partes, prestando bastante atenção pra não errar. isso é importante, você escrever um texto limpo, você escrever um texto sem erro ortográfico, você escrever um texto sem afirmativas erradas, já vai fazer você pontuar muito bem na discursiva, mesmo que não seja um conteúdo que você domine e não se assuste com o tema. Gente, lembra de sair pelas tangentes se você não souber muita coisa sobre aquele tema, por um tema que te parecer muito difícil? Pensa, como é que eu posso sair pela tangente aqui? O que é que eu posso falar paralelo a isso e que seja, claro, coerente, tá? Então, pessoal, esses aqui são os pontos principais que a gente tem, tá, jóia? Desejo pra todos, né? Muita luz, boas energias pra que vocês consigam descansar hoje e consigam fazer uma boa prova amanhã. amanhã meu pensamento vai estar com vocês durante a prova, tá? Vou estar aqui mentalizando e desejando toda a sorte e felicidade do mundo e sorte se for chutar alguma questão, né, gente? Que vocês tenham sorte nisso também. Espero que tenham que chutar pouco, tá bom? Mas que se tiver que chutar vai estar mentalizado. Mentalizem que você vai se sair muito bem na prova, porque o pensamento atrai, tá? Então, o pensamento positivo vai atrair coisas positivas pra você, vai atrair energias boas pra que você tenha um bom desempenho nessa prova, tá? Então, nesse momento, pessoal, é isso que eu tenho pra passar pra vocês. Quem sair da prova com o caderno de questão, manda pra mim, se possível, escaneado pra gente fazer a correção, a gente vai fazer na live, tá? Uma live no Instagram ou no YouTube. Eu fecho com vocês amanhã isso, a correção das questões, o gabarito preliminar, tá bom? Então, quem conseguir, me manda isso anteriormente. Eu já... Eu vou interromper a gravação agora, já explico pra quem ficar aqui o que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, eu vou interromper a gravação. O que é isso?